Olá pessoal, eu sou a Daniela Silva, Rédio da Drive RH e sejam bem-vindos a mais um Drops da Drive. E o tema dessa semana é qual é o momento certo de eu fazer uma pós e um MBA? Bom, é minha opinião, tá? Minha visão, tá? Eu acho que assim, gente, depois que você sai da graduação, você deve pensar com um certo cuidado sobre os próximos passos que você vai dar em termos educacionais, tá? Depois que você terminar a graduação, as coisas não são mais tão óbvias como eram na época que você, por exemplo, eu tava no colégio, né? Que você sai da quinta série, tá pra sexta. As próximas etapas são muito demarcadas. Ensino fundamental, aí vem o colegial, né? Mas colegial, né? Tô velha já. É ensino médio. Acho que mudou, né? Até o nome. E aí depois que você sai da faculdade, não necessariamente você tem que ir pra pós. Aí depois da pós, fazer o mestrado. Depois do mestrado, doutorado. Depois no PHD, entende? A carreira, o tipo de curso, o tipo de capacitação educacional que você tem que buscar tem que estar totalmente conectado com as necessidades do mercado. Não adianta você fazer uma pós por fazer, porque é um próximo passo óbvio. Não, não é. Isso é cirico-tico de não aguentar ficar parado. Tá? E eu vou te falar uma coisa. Tire pelo menos um ano aí pra você pensar no que você quer. Pra você identificar aquilo que o mercado tá demandando pra tua área. Pra você identificar o que é a tua área ali, o que você trabalha, na empresa. Não só pensando na empresa, porque às vezes você muda de empresa. Às vezes o amor não é tão correspondido, né? Então a gente tem que investir de acordo com o que investem na gente. Mas você pensar na sua carreira. Onde você quer chegar como profissional? Entenda isso. Sempre assim, recomendo pras pessoas que elas passem um tempo. Entende? Pelo menos só trabalhando. Nem que seja durante um ano. Entendeu? Pra você entender, você ter tempo de compreender qual é o próximo passo que você tem que dar. Não vai sair por aí fazendo um curso atrás do outro. Aí termina. Não consegue utilizar nada do que você aprendeu dentro da empresa. Não consegue colocar em prática nada. Porque na verdade, o curso ele foi desconectado. Ele é um curso desconectado da realidade que você tem no dia a dia do trabalho. Entendeu, gente? Então assim, depois que você termina a graduação, você tem que começar a pensar seriamente sobre ROI. Return on Investment. Então assim, você tem que investir na sua carreira e esperar o reconhecimento financeiro por aquele conhecimento. Então assim, você vai fazer um curso, é um investimento. Você fez um investimento de 20 mil em um curso. Só que tem que ter retorno. E também, digo, não faça os cursos porque você acha que você vai fazer e você vai ser promovido. Não. As coisas não funcionam assim. O mercado corporativo, ele não funciona assim. Então você fez uma graduação, ah, você fez uma pós, você fez MBA e agora você é promovido. Não. Você pode fazer o curso para que você consiga desenvolver hard skills, soft skills, enfim. Para você assumir uma posição maior. Mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que sentar na cadeira primeiro antes de ser promovido. Ninguém vai te promover porque você fez um MBA, porque você fez uma pós. Não é essa a questão. Para você ser promovido dentro do corporativo, é uma questão muito mais relacionada com postura, posicionamento, entende? Relacionamento, é uma mistura de soft skills com hard skills, entendeu? Que em conjunto fazem com que você seja a pessoa a ser promovida dentro daquela equipe. Mas não tem nada a ver com o curso que você fez ou não. Tá certo, gente? Então assim, não adianta você fazer um curso, se esse curso está desconectado do objetivo que um gerente nessa área tem. Entendeu, gente? Então as coisas têm que casar. Os cursos que você vai fazer, a capacitação que você vai fazer na tua carreira, tem que estar em comunicação com as demandas do mercado. Então você primeiro tem que entender qual é a demanda. Então assim, você quer se tornar um gerente? Quais são os objetivos? Como é que é o trabalho desse gerente? Ele tem que conhecer o quê? E aí você vai fazer um curso em direção a isso. Entendeu, gente? Então assim, não vá fazendo uma coisa atrás da outra sem ter tempo pra pensar, sem ter tempo pra analisar o ambiente, analisar seu mercado, conversar com profissionais sobre isso, trocar informações. busca, busca, busca um profissional de carreira pra te ajudar a tomar esse tipo de decisão. Ah, mas é caro. Ah, e pagar 30 mil num curso inútil é barato? Nunca recuperar o Return on Investment que você teve no curso. Gente, é assim, você tem que procurar, sabe, pessoas que vão te ajudar a tomar as melhores decisões, que você gasta menos e tem um retorno maior. Entendeu, gente? Então assim, quando é a hora de você fazer? Quando você já entendeu e você já compreendeu as demandas do mercado, as demandas da sua área, as demandas da sua empresa. Quando você já tem claro pra você se o relacionamento que você tem com a tua empresa é de longo prazo ou não. Entendeu? Ou você vai fazer uma formação, você vai buscar uma capacitação mais alinhada, não só com a necessidade da tua empresa atual, mas em relação ao mercado. Quando você deve fazer? É nesse momento, quando você tiver tudo isso claro. Quando você tiver clareza de tudo isso. Busque, claro, instituições renomadas pra você se formar. Nessa hora, gente, vale mais você buscar uma instituição muito séria do que a instituição que é mais próxima da tua casa. Você tem que realmente, assim, se preocupar com a qualidade dos cursos e das capacitações que você vai fazer pra que você não acabe caindo no mesmo lugar. Também não recomendo que você saia da graduação e em menos de 5 anos formado você faça o MBA. Na boa. Eu acho besteira. Porque você não tem nem maturidade suficiente pra entender e aproveitar ao máximo esse MBA. MBA é uma coisa mais complexa. Entende, gente? Fazer com um ano de formado, eu acho uma besteira. Você vai fazer? Você vai conseguir fazer? Você vai ser aprovado? Você vai? Vai. Mas, assim, você vai aproveitar muito mais um curso desse daqui a 4 anos, 3 anos, do que você fazer logo em seguida quando você se forma. Entendeu, gente? Tá bom? Então, assim, não é só uma questão de você ter o dinheiro pra fazer o curso, você poder fazer. Mas também de você fazer um curso que você vai conseguir aproveitar 100% desse curso. Tá? Que você vai ter uma maturidade, você vai poder trazer um case pro MBA. E você tá fazendo MBA com profissionais tão seniors quanto você. É disso pra cima. E eles vão trazer os cases deles ali pra aula. E a troca vai ser muito rica. Entendeu? Busque esse tipo de instituição. que entende que a qualidade dos alunos ali no ambiente vale muito, acrescenta valor no curso. Tá certo? É esse tipo de instituição que você tem que buscar pra você se capacitar, pra você fazer um curso, pra você cuidar aí da sua trajetória educacional. Tá certo, gente? Então, esse é o meu recado pra você. Essa é a minha orientação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.